E aí galera, sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer e resolver um Bandage Cube. Pra você que não sabe, um Bandage Cube é um cubo que tem os giros limitados, então é mais fácil, dependendo das posições das peças, não vão girar. O modelo que eu vou fazer nesse vídeo é um que tem um bloco 2x2x2, no caso isso daqui, essa parte assim, toda junta, ou seja, eu vou juntar 3 peças de meio, 3 de centro e uma de canto. Todas elas vão ficar grudadas, entre aspas né, porque eu não vou passar cola no cubo, mas vão ficar grudadas, e assim, essa face, essa face e essa face não vão mais girar, só essa, essa e essa que vão girar. E o cubo cobaia pra essa experiência aqui vai ser um meilong, e também porque eu não quero passar fita num cubo caro pra caramba. Então, eu vou usar um meilong por causa disso. A fita que eu vou usar é essa fita aqui, porque ela não cola tanto, é mais fácil de tirar depois, e deixa menos cola no cubo. Então vamos começar, mas não esqueça de se inscrever aqui no canal, e também se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, porque ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então vamos lá, eu peguei uma tesoura aqui pra me ajudar um pouco. Vou primeiro cortar essa pontinha aqui, pra deixar reto né, porque eu não quero que fique tão feio. Pronto, assim tá melhor. Agora eu vou colar aqui no cubo, e recortar depois a outra ponta. Puxar um pouco mais aqui. Vamos ver se vai grudar também no cubo né, porque isso eu não testei ainda. Então, se não grudar, eu vou ter que pegar outra fita lá. Então gente, deu um pouco errado aqui. A fita não tá colando direito. Eu vou tentar mesmo assim, pra ver se uma fita cola na outra e fica um pouco melhor. Mas já perdi as esperanças dessa fita aqui. Então gente, deu um pouco errado. A fita acabou descolando. Mas, eu vou pegar outra fita aqui. Só lembrando que isso aqui não é uma propaganda, porque eu não mostraria duas marcas diferentes no mesmo vídeo, sendo que é uma propaganda. Então, eu vou tentar de novo com essa fita aqui. Mas agora pra cada peça, pra cada fileira de peça assim né, vou passar uma fita. Então vai ser uma aqui, uma aqui, 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 e aqui, e aqui. Então pronto, voltei aqui. E como dá pra ver, ou nem tanto, tá pronto. Coloquei uma fita aqui, mudei a fita, como eu falei né, porque essa fita aqui não grudou. E eu resolvi não gravar, porque deu muito trabalho, e tava bem difícil de fazer. E na câmera seria mais difícil ainda. Então eu resolvi não gravar. Mas dá pra ver aqui ó, quando eu tento mexer esse lado, ele não mexe. Assim ele vai, assim não vai, assim também não. Como não tem nenhum scramble pra cubos desse tipo aqui, eu vou só misturar aleatoriamente mesmo. Lembrando que aqui eu só posso mexer do jeito que eu tô né, as camadas R, U e F. Então, o embalamento vai ser um pouco limitado. Mas acho que vai ser bem divertido resolver esse cubo aqui. E também se vocês quiserem que eu faça outro modelo, ou outros modelos né, de bandage cube, comenta aqui embaixo, que talvez eu faça, atenda a seu pedido, e faça um cubo um pouco diferente. Então agora sim vamos resolver. A cruz já tá a metade pronta, então, terminar aqui. F2L tem um par pronto, então vamos terminar o outro aqui. Aqui já veio um problema, porque eu não consigo fazer um pesca aqui né. Então eu vou fazer isso aqui. Mas de novo, eu não consigo pôr ele aqui. Se eu tentar fazer um slide hammer aqui, ou um pesca normal, não vai. Então eu vou ter que inverter. Colocar o meio pra cá, e girar o canto. Pra fazer isso, eu posso fazer assim, colocar num slot errado, e tirar pro outro lado. Pronto. Já inverti. E agora pra colocar ele no lugar, eu posso só colocar assim. Esse aqui é bem fácil, porque eu tenho as duas camadas pra girar né, esse par aqui. Pronto. E esse aqui, também tá bem fácil. E mais uma vez, deu aquele problema. Eu acho que eu vou ter que desmanchar esse par aqui. Eu não sei um jeito melhor de fazer isso, então, eu vou só fazer isso aqui. Tirar pelo outro lado. Encaixar de novo. E agora sim, encaixar esse aqui. Pronto. E, por sorte, que é uma PLL que eu consigo fazer aqui. Então, terminei. Vou fazer mais uma solve. Pra vocês verem aqui né. Gente, uma coisa que eu percebi, é que é bem mais vantagem você fazer, primeiro, o par aqui da esquerda ou lá de trás. Deixar esse aqui pra depois, porque esse aqui é bem mais fácil de pôr do que os outros. Então, vou fazer aqui a cruz. Pronto. Agora, esse par aqui. Não posso tirar isso aqui. Tem que fazer assim. Pronto. E esse aqui, por sorte, não teve que fazer aquele algoritmo especial né. Agora, vou fazer esse par aqui também. E esse aqui. Olha, LL, essa aqui, eu não vou conseguir fazer desse ângulo, mas, vamos ver se consigo fazer desse, é, também não vou conseguir. Então, eu vou ter que fazer um, o algoritmo normal do camadas. e agora, a cruz. Também não vou conseguir fazer o algoritmo desse caso aqui. Vou ter que fazer o suni e o anti-suni agora pra completar. E de novo, caiu pelo LL, vamos lá. Pronto. Tá resolvido aqui esse cubo. Gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Caso vocês queiram algum cubo diferente desse aqui, vocês podem comentar aqui nos comentários, né, dizendo o modelo que vocês querem ou um jeito melhor é vocês conversarem comigo pelo Discord ou pelo Instagram. Daí vocês podem me mandar foto do cubo que vocês querem que eu faça aqui, né, mandar um esquema com todos os lados dele, quais são, com, quais são grudados, né. E também vou propor um desafio pra vocês que assistiram o vídeo até o final, que é fazer isso aqui no cubo de vocês e postar lá no Instagram me marcando o link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Então dá pra ser lá. Aproveita pra me seguir também. E todo mundo que postar um stories ou uma publicação fazendo esse cubo ou resolvendo esse cubo, tanto faz. Vocês que escolhem, eu vou repostar nos meus stories. Então, até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.